Abertura 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 Eero Abertura 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 E em ver, sem temer e sem pensar Vem, bésame, porque o tempo nos leva E desnueve, e não digo nada mais E na noite se nos vai, de prisa e sem ter E ela de nosso amor, aferra-te de mim Abre-te de amor, ai que a minha agonía Ai que, que quero da ilusão De morrer junto a ti, besándote, mi amor Pero na realidade é só uma verdade E a vida continua Ai que, que quero da ilusão De morrer junto a ti, besándote, mi amor Pero na realidade é só uma verdade A vida continua Amém 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 Amém